A quem sangue nunca veio A quem sangue vou gostar A quem sangue poderoso ofensão lá Mas eu não sei lutar a copiar ninguém Eu sou o mesmo com vontade de salvar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só o samba que eu sinto prazer A quem sangue muito bem A quem sangue muito gostar A quem sangue poderoso ofensão lá Mas eu não sei lutar a copiar ninguém Eu sou o mesmo com vontade de salvar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só o samba que eu sinto prazer É só o samba que eu sinto prazer A quem não gosta do samba não vai É só o que eu compreender E o samba quente, harmonioso e nuicioso Mexe com a gente a vontade de viver A quem não gosta do samba não vai A quem sangue muito bem A quem sangue poderoso ofensão lá A quem sangue poderoso ofensão lá Mas eu não sei lutar a copiar ninguém Eu sou o mesmo com vontade de salvar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só o samba que eu sinto prazer É só o samba que eu sinto prazer A quem não gosta do samba não vai A quem não gosta do samba não vai Não sabe cobrir O samba quente, harmonioso e nuicioso Mas o que eu destino a gente dá vontade de viver A minha orelha diz que não gosta mas basta E sofre muito quanto o ferro e sambar As forças se dominam e de não gostar Uma dinha pelo samba não vai pra zambar Uma dinha pelo samba não vai pra zambar Mas quem não gosta do samba não vai Não sabe cobrir O samba quente, harmonioso e nuicioso Mas o que eu destino a gente dá vontade de viver A minha orelha diz que não gosta mas basta E sofre muito quanto o ferro e sambar As forças se dominam e de não estar Então a dinha pelo samba não vai pra zambar Volta pra zambar Então a dinha pelo samba não vai pra zambar Volta pra zambar É só o samba que eu sinto prazer É só o samba assim É só o que é samba É só o mesmo assim É só o mesmo É só o samba assim É só o mesmo 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 assim Se me virem sambando até de madrugada É só o mesmo assim 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 Quero ver se você tem atitude É só o mesmo assim 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 É só o mesmo assim